O Pinguim Foi de católico, o povo em gala de pau Feito carlitos, tropeçou no degrau E fez a festa inteira rir Mas não perdeu a dose, foi dançar com a baleia Piscou o olho e logo sim cantou com a sereia Saiu pelo salão distribuindo beijocas E terminou nos braços da sanhada toda foca O Pinguim Dança o rock, como é que ele faz? Com seu pézinho para frente e papaz Entrou na dança do sirim O Pinguim Só não sabia como dar na xarré Caiu nos braços de uma lula lelé Quase que não dá pra sair Mas não perdeu a dose, foi dançar com a baleia Piscou o olho e logo sim cantou com a sereia Saiu pelo salão distribuindo beijocas E terminou nos braços da sanhada toda foca O Pinguim O Pinguim Dançou o rock, como é que ele faz? Com seu pézinho para frente e pra trás Entrou na dança do sirim O Pinguim O Pinguim Só não sabia como dar na xarré Caiu nos braços de uma lula lelé Quase que não dá pra sair O Pinguim O Pinguim O Pinguim O Pinguim O Pinguim Oh gente, que Pinguim engraçado é gente? O Pinguim Só porque ele achou que estava de zero O Pinguim Pensou que fosse abafar na festa O Pinguim Olha só, piscada atrapalhou O Pinguim O Pinguim O Pinguim O Pinguim O Pinguim O Pinguim O Pinguim